O quarto é todo seu, Elio. Pode arrumar do seu jeito. Obrigado, pastor. Queria aproveitar o momento para fazer uma oração. Ó pai, obrigado por esse momento de encontro e esperança. Eu te peço, ó pai, em nome de Jesus, que ajude o nosso irmão Elio nesse recomeço. Boa noite. Você tá morando aqui em cima, né? Agora eu entendi por que o pastor pediu pra eu não vir na igreja durante o dia. Ele pediu isso? Pediu. E você veio mesmo assim? Presta atenção. Você tá sendo usado. Por que você tá falando isso? E depois que for totalmente exposto, vai ser jogado fora como o lixo que pensam que você é. Você é uma mentirosa. O Juliano me contou que tem um pessoal que tá te perturbando. Nós já estamos cuidando disso, pode ter certeza. Eu sou aquele que não tá acostumado a ter uma celebridade como você por perto. Você é muito maior do que isso aqui. No mundo decente, você é pra ser ídolo, não alvo de pedrada. Hélio, aqui não é uma prisão. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na igreja e... Eu acho que não é seguro pra mim. O diabo não entra. Ele está dentro. Isso que vocês acham que escutam, o nome disso é mito. E você olha pra mim, e o que você vê? Você precisa confiar mais em Deus. Precisa acalmar essa sua alma atormentada. Bora comigo. Você lembra do que aconteceu? Não lembro. Você lembra do que você fez? Não lembra? Você fez o certo. Traição se paga a si. Traição se paga a si.